Eu sou pra agora O amor já quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não existe mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Brasil Banda Batidão do Melody Sucesso Tinha te abençoa mais do que uma vez Tinha te abençoa mais do que uma vez Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Para cuidar de ti Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentindo mais Tinha te sentindo mais Tinha te sentindo mais Como se fosse a última vez Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentindo mais Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez